O Salão 10x10 é um salão de arte em pequenas dimensões, onde o máximo tem que ser 10x10x10, já realizado desde 2007. Quem idealizou isso foi o professor Isabel Petri, que era a antiga diretora da instituição. E hoje aqui a curadoria dessa exposição é da Duda Gonçalves, que também era professora, que fez parte da comissão de seleção e também já foi uma artista que participou com obras aqui no último salão também. Eu estou aqui hoje como convidado da instituição como um artista mediador, como artista convidado à exposição, pelo fato de já ter trabalhado dentro da Galeria de Arte no período da graduação e ter participado quatro vezes dessas cinco edições do Salão 10x10. Essa retrospectiva é somente para mostrar que existe um salão dentro da Fundarte, um salão em pequenas miniaturas de 10x10 e que isso é bienal, que isso acontece, que isso está vivo, fervilha ainda aqui. E se eu não me engano, ano que vem é ano de salão 10x10 e quem sabe estaremos aqui novamente.